Volta com todo o seu e claro, com o nosso Visão Masculina. Bom, bonitinho, hoje nós vamos falar sobre você, que parece que veio de outro planeta, de outro mundo, que caiu de uma nave, sei lá, são superpoderes dignos de uma extraterrestre. E ao meu lado estão o ator Leonardo Mijiorin e o autor e diretor Alexandre, que na minha língua alemã seria Reinecke, mas aqui é Reinecke. Exatamente. É isso, né? Reinecke. Reinecke. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, a bonitinha aqui, tão meiga, tão delicada, puxa mais peso que você, né? De onde será que ela tira tanta força? É fato que elas têm um chip no cérebro, eu sempre falei isso, porque elas são pluricéfalas, né? E nós não. Elas conseguem, isso é normal para elas, para nós não. Elas prestam atenção em mais de uma conversa. 30 coisas ao mesmo tempo. É impressionante. Cozinha, cuida do filho, atende o telefone. Como é que ela não se atrapalha, Léo? Você tem algum... Olha, eu tenho um exemplo na minha casa de uma mãe muito amorosa, muito atenciosa, que me deu todo o amor do mundo, que está te assistindo agora. O meu nome dela? Maria Tereza. Maria Tereza? Um beijo, meu amor. É, Maria Tereza te conheceu em Barbacena, na época da Epicar. Na verdade, ela era pequenininha, você conheceu a Meiga, a irmã dela. Então, na época você já tocava, obviamente, e a Meiga também tocava. Então, na época de Epicar, em Barbacena, onde meu pai se formou depois de uns anos. Escola preparatória de cadetes do ar. Isso mesmo, olha que história coincidente. Bom, do que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando das mulheres, aí o dia eu da minha mãe, que é muito amorosa, mas que se atrapalhava sempre. Então, assim, eu cresci com o arroz queimando na panela, o leite fervendo, mas a minha mãe dando conta, pelo menos, da gente, sempre. Mas é impressionante como cada vez mais o mundo exige isso da gente, né? Que a gente faça 30 coisas ao mesmo tempo. É um excesso, né? Eu também acho. É um mundo imediatista, né? Agora, Alexandre, entre quatro paredes, você sabe que elas reinam. Esse é um mundo absolutamente matriarcal. Graças a Deus que elas reinam. Porque, olha, elas conseguem uma coisa, elas conseguem, quando o assunto é simular o sexo, elas fazem impecavelmente. E, além de tudo, às vezes, ela... Eu vou dizer, ela é atriz todo o tempo, porque se nessa situação, que eu acho tão complexa, elas conseguem simular um orgasmo, uma coisa assim, a gente tem que tirar o chapéu pra elas. Olha a situação... É tão difícil isso, né? Pro homem é impossível, né? Impossível! Pro homem não tem jeito de simular nada. Nada. Nós temos que mostrar alguma coisa. Por mais que você esteja no clima e a coisa não funciona... Ah, não. Ela vai dizer, não tá no clima, sou eu, meu Deus do céu, é alguma coisa em mim, então vai ter sempre isso, né? Acho que tá relacionado, sei lá, ao mito do homem e da mulher, essa questão sexual, vai sempre existir uma complexidade em torno disso aí. Se a gente conseguir trocar isso de uma maneira bacana, né? Se a gente conseguir fazer com que elas fingiam menos e a gente consiga dar mais prazer, eu preciso conseguir chegar nesse... Perfeito! Equilíbrio lá no dia, né? Equilíbrio é o melhor, né? Agora, a sua Barbie gosta de uma cerveja bem gelada, acompanha futebol e agora tá na pegada do UFC. Será que essas bonequinhas podem gostar de coisa de menino? Olha, isso eu posso dizer que eu namoro uma menina há três anos e ela é assim, ela é uma grande companheira disso. Ela adora tomar cerveja, coisa que eu adoro, adora ir em bar, coisa que eu adoro, adora futebol, coisa que eu adoro e agora adora o UFC, acabou de me mandar um torpedo e começou a fazer Muay Thai, então minha namorada, eu sou, tem que dizer que ela é um exemplo disso daí. Bem-vindo ao clube! É maravilhoso! Realmente nesse ponto eu tive muita sorte, muito companheira, não é de frescura, deixa eu ir em bar sozinho. Bárbaro, bárbaro! Vai durar o tempo que você quiser essa reação. Vai mesmo! Agora, essa eu quero ver e acho que não conheci ninguém assim. A princesinha está na chuva com o cabelão solto. Já viram isso? Não, né? Sem medo do cabelo explodir. Explode! Meu Deus! Serão os avanços da estética? Sei lá. Alguma técnica japonesa, revolucionária. São poucas que podem sair. Eu não conheço. Eu também não. Tem aquela chapinha que é progressiva, né? Que ela fala, não, não, agora pode molhar. Agora pode. Então, tem muito formol na cabeça, né? Que é prejudicial. Mas, fora isso, explode. Explode mesmo, sem dúvida nenhuma. Vira filme de terror. É, eu acho que... Mas tem, tem. Tem as que podem. Tem, tem. Tem as que podem. Até porque é preciso que exista a exceção para se confirmar a regra. Ainda bem. Por exemplo, cineminha é meio monótono para ela. Mas, quando você a convence a ir, ouça nisso, Bonitão. Romance? Nem pensar. É, será que vocês queriam uma bonitinha para consolar? Ou, quando as lágrimas rolassem no gran finale, ou as intenções eram um pouco mais, vamos dizer, diversas? Isso o quê? Nas primeiras vezes? Cineminha, é. Nas primeiras vezes. Porque, geralmente, depois, quem fica chorando sou eu e quem precisa de consolo. Não. Sou chorão em cinema. Eu também. Eu durmo. É horrível. Eu faço tanta coisa que, chego no cinema, às vezes, eu durmo. Mas, depois, fico perguntando o que aconteceu. É horrível. É uma companhia péssima, mas... Eu assumo. O que eu não gostava... Nunca gostava. Engraçado. Desde moleque. Meu avô, leva uma menininha no cinema. Eu não gostava de ir para o cinema para ficar se pegando, porque eu ficava tão ligado no filme, que eu queria saber como é que era o filme em detalhes, até o final. Não gostava de ficar namorando no cinema. Depois a gente namora. A menina toda interessada, sei lá... Meu Deus. O crédito do filme, né? Peraí, de quem que é o som? De quem que é o áudio? Eu não sei se é por aí também, mas há outra... Eu acho que outra... Outra qualidade da grande companheira... Até você desacreditou dessa, né? Você também, bonitão. Você sabe que ela existe, mas ela é só sua amiga. Isso é mais complicado. Ela não sente ciúmes. Deixa o namorado ir ao bar com os amigos. Sem crise. Sem problema. Relação sem ciúmes. Vocês acham que com esse tipo de consentimento fui bem? Acho que não existe. Existe. Sem ciúmes. Sem total. Acho que sempre tem um pouco, né? Acabei de falar que com minha namorada eu posso ir no cinema tranquilo, num bar. Agora hoje eu recebi umas três fotos de como são as visões quando a gente vai no boteco. pra nossa mãe. Acho que tinha uma foto de felicidade, todo mundo num bar, tomando um chopinho. Pra nossa mulher. Um monte de mulher pelada em cima da mesa. E pra gente um bando de banguela na beira do balcão. mesmo. Nossa. A realidade. A realidade é completamente diferente. Bom. Para a sua alegria. Estou adorando os exemplos. Mas é o que? O mais extraterrestre, é isso? Exatamente. É onde tem essa mulher? Olha, apesar de toda a modinha dos cowboys invadindo lá a selva de pedra, sim, ela odeia sertanejo. E músicas emo também. Será que ainda existem pessoas que não são infectadas por certas avalanches musicais? É. Pensaram muito. É difícil. Existem. 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 A padronização, né? Assim, a gente ouve uma música na rádio, às vezes tá tocando em três rádios iguais. Acho que todo mundo já pegou isso. Eu já peguei lá duas rádios iguais tocando a mesma música. Rádios diferentes tocando as músicas iguais, perdão. Eu acho que rola uma padronização do que a gente tem acesso. E também, por outro lado, as pessoas vão ficando assim, com o interesse encolhido. Parece que as pessoas não desenvolvem o interesse por coisas novas, diferentes, não sei. Exatamente. Gostaram? Olha, maravilhoso. Maravilhoso. E o telefone dele é 2877-8118 ou 4436-9296. Tem sobremesa? Tem sobremesa. O que que é? É um tartan de chocolate. Hum. Deus é bom, a eternidade existe. Que delícia. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, meu irmãozinho. Eu que agradeço a todos. Obrigado, Alexandre. Chará dele. Obrigado por sempre estar divulgando teatro e parabéns pelo seu programa. Gosto. Pra mim é prazer, né? Léo, parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você é muito querido. Ah, para com isso. Estão todas me pedindo pra te mandar beijos e abraços. Ah, não tem culpa de gostar de teatro. O pessoal da aeronáutica todo te mandou um abraço. A gente se encontra todos os anos. Eles comentaram. Então, agora, nós somos clássicos, Brigadeiro Quatro Estreiros, sai toda a minha turma. Ah, é? Estudou lá o nosso comandante da aeronáutica. Eu conheço vários, vários. Estou sempre nas festas. Sempre que eu posso, mas é um povo muito bacana, muito legal. É isso aí. Bonitinho e bonitão. Amanhã não tem programa. Eu vou desejar a você um lindo fim de semana. Mas gostaria de chamar a sua atenção para segunda-feira. Segunda-feira nós vamos ter uma casa nova. A mudança do nosso cenário, que é tão lindo esse. E, seguramente, o próximo vai ser também tão bonito como esse que o Fernando Piva nos proporcionou. Obrigado. Um beijo pra você. Até segunda. Pode ter certeza que os dois Alexandres, o Léo e o tio Rony, amam você. Beijo. Até segunda.